E percume o amor Mãe, distante, o orgulho da praça Em tudo isso eu vejo a tanto, meu Senhor Os passarinhos estão cantando de alegria Um novo dia ilumina o meu serão Eu me levanto e dou o cheiro dessa hora A Jesus Cristo eu faço a minha oração Eu me levanto e dou o cheiro dessa hora A Jesus Cristo eu faço a minha oração Eu vejo a chuva quando cai lá nas alturas Lá no almoço eu vejo as peças a crescer Os passarinhos que envenenam na pureza Deus me levanto e dou o cheiro dessa hora Jesus Cristo está cuidando de você E você vai em muito mais que o mar saindo E Jesus Cristo está cuidando de você Amém